Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Dania Mendes deixa BBB 23. Após todos os acontecimentos trágicos ocorridos na última festa do BBB 23, que culminou com a eliminação de dois participantes da casa, MC Guimei e Cara de Sapato, que assediaram a modelo mexicana Dania Mendes, participante convidada. Outra bomba aconteceu nesta sexta-feira, 17 de março. A participante mexicana, que chegou na casa quarta-feira, 15 de março, recebeu um comunicado da produção do reality para arrumar suas malas para deixar o BBB 23. Os confinados ao serem informados da notícia ficaram bastante emocionados. Dania Mendes que foi pega de surpresa com a notícia arrumou seus pertences e deixou uma mensagem para os demais participantes. Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. Eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz. O Aqui tem notícia lamenta os últimos acontecimentos ocorridos no BBB 23, mas por outro lado, apoia a decisão tomada pela emissora de eliminar os dois participantes, e nossa equipe, deseja que Dania Mendes tenha muito sucesso na sua carreira e no programa que está participando. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.